Helena! Vem cá, mostra o que você sabe fazer agora. É! Vem? Mostra. Olha! Olha, deixa eu ver. Dia 5 de setembro, a Heleninha fazendo um ano e sete meses, o que ela aprendeu? Helena, vem! Vem pra Laura! Vem? Vem pra Laura! Vem aqui. Vem. Isso! Isso! Muito bem! Ela merece muito parabéns, né, Laura? Laura, parabéns pra nossa princesa! A Helena é muito fofa! Olha lá, foi embora, Laura. Eu vou ir junto com ela. Tchau! Ela só fez uma voltinha, senhora. Fez uma voltinha. Tchau, vai embora, então, Helena. Helena, você quer que eu aprenda a subir e cagar o jogo com a Helena? Agora ela vai dar tchau, Laurinha. Pera aí, olha lá. Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Opa! Não corre, tchau, tchau! 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 Tchau!